Mais uma pra cada, isso aqui é o seu anjo mais levo, daqui a pouquinho que vai pesar. Como mestre bebê não tem moleza, tem moleza, segura que lá vai mais uma cacetada exclusiva da bebê record, bebê record. Vamos brincar, é musicaça! Lá vai! Cadê você de Corurubu? É maná que só te cheguei. Vamos para cima a mão! Exclusividade! Vamos lá, vamos lá! Uscriba! Agora! Vamos lá! Beb sea! Tchau! O nome é Piena, mano Opa, feijão isso, vai A day we still can't work To the one Hard to say Vamos todo de show We can try Sobo, looo Time about Jesus In everything we do O nome é Fátima, Lord It's our time to do Now watchin' us In everything we do Pachinalo It's our R.O.U. Seis for so long You're walkin' on the road We can try For you stand back Don't be a fool And fix the wrongs you do Vamos lá Hurry up Time waits on the road Why don't you go In the day Tirei, monitori, monitora I want you to go Besides our own doom Try watch us In everything we do Go play Antes de falar Pachinalo It's our R.O.U. Ai, oh, oh, oh Mais uma exclusiva Fim P. Edwards A tigre onde seva, onde torre, onde torre 3, 4, 1, 4, 1 Ons, 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 ons You're walking on the road We've come back Yeah, we've tried For you to step back Don't be a fool That's big deal on the road Viz comigo, vai We're in the right Time to win O melhor do fascinador Now my Jesus In everything we do I'll take my life It's that I won't do It's that I won't do Now my Jesus In everything we do I'll take my life Como mestre bebê Não tem moleza Não tem moleza Segura que lá vai mais uma cacetada exclusiva da TV Records TV Records Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Exclusiva O meu oh, vamos lá, vamos lá É a chuva! Boa! Vamos lá, César! Regue aí! O que? O canimal! Aê, amigo! Olha eles para sem chance alone em seguidos Nossa! César! Obrigado! Vi acolera! Isso vai esquecer! É bom! Tcharo! Maiva! O que a pele é de sopa rei E esse é o que a pele é de sopa rei O que a pele é de sopa rei Esse é o que a pele é de sopa rei E esse é o que a pele é de sopa rei Mais o mais exclusivo da VIP Records A diferença está no ar Vamos lá, vamos lá O que a pele é de sopa rei Vamos lá, vamos lá O que a pele é de sopa rei O que a pele é de sopa rei E esse é o que a pele é de sopa rei Vamos lá, vamos lá E esse é o que a pele é de sopa rei E esse é o que a pele é de sopa rei O melhor do pato E o que a pele é de sopa rei 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 Esta é mais uma exclusiva da Fitbit サta a fellas de Johnny Orlando e幫 unsere Cause Atenção Preste atenção O menor não ser a fama Caralho Regi Monitore Monitora Regi Tchau, tchau Acabou O que é, mano? O que é, mano? Assim Vamos lá, Marcelo Ramon Oh, yeah Oh, yeah O que é, novato? Agora Hoping for a chance With you Oh, yeah Oh, yeah Romana, excuse me now Get together One day Ayo Oh, yeah Here I am No poxa E agora Diz, agora Hoping you will want me to Oh, yeah Diz, diz Diz, diz Where you're from I've been watching you All and long Vamos nessa, aí Please, please Tell me where you're from I've been watching you All and long Vamos nessa Espírito de vida Esperando o som Diz, monitor, in, monitor Nen, 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 nen Mais uma exclusiva Vamos lá, Jernalco, vai E é o show Um abraço a turma aí E todo o gueto na área E tem que ter Ação vivendo E vai, Matheus, rapaz Poxa, vai, Matheus Uiê Uiê We could get together A Jane Grande Orlando e Lombardo Do Edio, viu? Estrela do Sul E a Vida Muzião Lê Nicholas Ei Pegar um clima Trazer mais uma aqui Vem o Rogério Lion E também ali Meu amigo Valde Moura Vadão Com o clima? Trazer uma pra cara Começando um show A Vida Muzião